Três dicas para mudar o comportamento do empreendedor, para ele ter sucesso. Primeira dica, persistência. Persista, continue, dia após dia, dia após dia. Não interessa o que aconteça em volta de você, que pessoas falem que você está louco, que isso não vai dar certo. Se você acredita, persista e aprenda como fazer aquilo dar certo. Se tem pelo menos uma pessoa no mundo que fez aquilo dar certo, você pode conseguir também. Bem, primeira dica é persistência. Guarda isso. A persistência sempre vence o talento. A persistência sempre vence o talento. Segunda dica é você entender como você funciona. Você funciona melhor de dia ou de noite? Você funciona melhor quando você pensa nos seus filhos ou quando você pensa nos seus pais? Você tem mais produtividade quando você isola o celular ou quando você escuta uma música? Você produz melhor quando você tem uma tarefa pequena e definida ou quando você está pensando em coisas grandiosas? Como é que você produz resultados? Conheça. Conheça você mesmo. Se teste. Se auto-observe o tempo todo. Esse domínio sobre si mesmo é o que faz você dominar o mundo. Porque o mundo, na verdade, é uma percepção sua. É aquilo que você vê do mundo. O mundo mesmo é aquilo que você vê dele. Não existe o mundo. Existe o mundo aqui dentro. O que você percebe dele. Então, autoconhecimento o tempo todo. E a terceira dica é celebre. A cada pequena vitória. A primeira vitória é uma pequenininha. Celebre. Não é celebrar e comprar um carro. Não, calma. É celebrar fazendo... Ah, consegui. Legal. É isso. Quando você celebra, você joga um monte, você produz um monte de hormônios. Você produz adrenalina, serotonina, dopamina. Você sente prazer, você sente gasto, você sente energia. E aí sim, você tem mais motivação para fazer a próxima tarefa. Sempre celebre. Sempre celebre. Persistência, autoconhecimento e celebração. Se você fizer isso, você vai chegar onde você quiser. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender pra eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa numa máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer o que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.